Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item tá disponível agora com 25 mil cópias beleza pra pegar ele galera é código é nesse mapa aqui mas você tem que tá no grupo entra no grupo entra no mapa galera entrou no mapa vai tá aparecendo essa tela você vai clicar aqui ó resgatar código e vai colocar esse código aqui galera beleza coloca o código sucesso galera são dois códigos beleza se esse aqui já der o limite tem um outro aí na descrição vai tá os dois código aí você pode tentar resgatar com esse se você não conseguir usa o outro código galera são 25 mil cópias dá para pegar o item de boa mas deixa o link deixa o link deixa o like aí no vídeo valeu galera vou nessa fui adiós e tchau